Olá, eu sou a Caroline Cotafaba, e o Círculo Indica dessa semana falará sobre Glue Trouble, a nova série da Freeform, spin-off de The Fosters. No seriado, acompanhamos a nova fase da vida de Mariana Kelly, retomando a história da série original logo após as irmãs terminarem a faculdade. O spin-off trata de assuntos de grande relevância, como sexismo, racismo e a comunidade LGBT. Tudo em um formato inovador e instigante. Lê a indicação completa no site e assista ao trailer. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Cotafaba So, both our jobs suck. We can't quit. We fight. Cheers! So, what are you gonna do? The culture is sexist and racist, and if I get fired, then at least someone has the guts to speak up. I don't allow empathy to distort my judgment. Am I just here to help prepare you to shoot down the progressive argument? You're making things harder on yourself. It's kind of my thing. We're Adams Fosters. We don't give up. We don't give up. We don't give up. Obrigado.